No dia em que eu saí de casa Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sigo onde estiver Em minhas orações eu vou pedir adeus Que ilumine os passos teus Eu sei que ela nunca compreendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por o pé Esse é o lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, pra tu ver Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção